Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bem-vindos, bem-vindas. Na tradição do Ayurveda, sempre que a gente começa um curso, a gente começa cantando um mantra. E tem vários tipos de mantras que a gente pode cantar. Hoje a gente vai cantar um que está muito relacionado ao agradecimento aos mestres. Porque na tradição do Ayurveda, se entende que todo esse conhecimento que a gente recebe para poder melhorar nosso cuidado com a nossa saúde. E saber, de alguma maneira também, ir se adaptando ao longo das situações. Bem porque outras pessoas fizeram uma dedicação energética, espiritual muito grande. Para que isso se tornasse tão facilmente acessível para a gente hoje em dia. Então, independente se você conhece ou se quiser cantar junto também, fica à vontade. A gente fica com a nossa coluna mais eretinha. E a gente vai cantar em uma versão, digamos, encurtada dele. Mas, basicamente, é um contato assim. Um dia, se vocês eventualmente estiverem estudando na Índia, vocês vão ver sua profissão. Então, vamos fechar os olhos. Fazer uma inspiração profunda. Deixar que a nossa mente aterrize aqui nesse instante. Apenas mantenha o foco na sua respiração. Deixe que a sua escuta se aprofunde. Apenas mantenha o foco na sua respiração. 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 Pariyon Então esse mantra ele fala ele traz um reconhecimento na nossa mente, na nossa memória de que tudo que a gente aprende vem de um único princípio de consciência cósmica esse princípio de consciência cósmica vai sendo desvelado e vai sendo traduzido ao longo das eras por várias pessoas através de uma linhagem discipular onde esse conhecimento é mantido bastante preciso e muito reverenciado e aí entende que a nossa relação com os nossos mestres é o fundamental para que a gente consiga na nossa vida ter uma energia de cada vez mais permitir que a gente se desenvolva que a saúde se mantenha e que a gente tenha uma capacidade também de fazer com que isso se espalhe ao redor certo? então a cultura védica é uma cultura que dá uma importância fundamental ao papel da terapia sonora porque a gente entende que é a maneira mais efetiva e direta de a gente equalizar a nossa mente a gente chegar aqui e a nossa mente chegar também para esse campo de estudo e em seguida de ter incluado esse mantra mais genérico é importante também agradecer as pessoas que diretamente tiveram impacto para que esse conhecimento chegasse até aqui então dentre as várias pessoas que contribuíram para o meu processo de aprendizado no Ayurveda é muito importante reverenciar o Dr. Rouguer que é uma pessoa que há sei lá, uns 10 quase 20 anos se dedica a fazer com que o Ayurveda seja uma medicina mais difundida no Brasil já deu curso para uma quantidade impressionante de pessoas organiza essas viagens de estudo na Índia e uma outra pessoa que trabalha bastante com ele também que tem uma importância no meu desenvolvimento como terapeuta é o Gil Kel que além de ser a pessoa que organiza muitas dessas viagens para a Índia tem um papel também de organizar uns cursos de aprofundamento de desenvolvimento maior dos terapeutas de Ayurveda no Brasil então essas pessoas com certeza contribuem muito para que a gente possa estar sentado aqui sem que a gente exatamente saiba disso mas é importante que essa linhagem fique clara porque quem quer depois começar a se aprofundar estudar e estudar com as pessoas com quem eu estudei também é um ótimo princípio de aprimorar o conhecimento quero também agradecer nós que estamos aqui porque eu gosto muito de estudar e gosto muito de gravar vídeos em sessão também mas esses momentos onde a gente para e o foco primordial é a gente estudar é o que mais me deixa contente é o que mais me deixa contente, feliz deixa um monte de pessoa contente internet afora eu sempre adentro aí muito satisfeito por poder acessar esse conhecimento e esse conhecimento dessa maneira mais cinematizada só chega a essas quantidades bem grandes hoje em dia de pessoas porque tem algumas pessoas que decidem vir para cá também então queria que vocês soubessem que muito dos agradecimentos que eu recebo das pessoas se beneficiando com esses vídeos e tal de alguma maneira está na conta de vocês também compartilhado está lá no Forchê e agradecer as pessoas que fazem acompanhamento terapêutico comigo que de alguma maneira ainda que indiretamente bancam o Thiago no Master Educador que é a parte que eu mais gosto de fazer assim de uma maneira existencial eu me divirto pra caramba nas sessões mas assim eu espero cada vez mais poder contribuir com as pessoas nessa parte de difusão do conhecimento do Aiovera em português e também quero agradecer as pessoas que organizaram esse curso todas as pessoas que diretamente ou indiretamente estavam ali empurrando vai Thiago, vai, faz esse curso nesse sentido a Aninha que é a pessoa que mais deu a garra pra organizar esse curso todas as outras pessoas também que estimularam a Aninha como eu não sei direta ou indiretamente o pessoal da Secretaria Namastística que de alguma maneira faz com que esse espaço esteja funcionando também e a Margarida que está cuidando da nossa alimentação pra que a gente possa ter esse curso de uma maneira mais ágil certo? então de início o primeiro aspecto pra gente começar a definição de saúde no Aiovedo vamos lá vamos começar a pegar as canetinhas o que que o Aiovedo entende como um bom estado de saúde? isso é o mais importante porque assim tudo que a gente está de alguma maneira fazendo é permitindo que a gente viva de uma maneira saudável certo? então não adianta a gente sair falando do que que a Aiovedo é mais saúde na prática se a gente não definir bem o que que é saúde por completo segundo a Aiovedo ok? então a galera que já assistiu bem viver tem alguma sugestão do que que é o conceito de saúde? ah mas você num vídeo que falou aí você falou muito assim poético que quando você olha pra você cheira a vida você sente cheiro da vida quando você vê a vida algumas coisas mais assim é isso? isso também uma sensação de bem-aventurança sobre a vida isso é um aspecto bem importante então assim saúde por completo segundo a Aiovedo uma característica fundamental é a sensação de plenitude a sensação de paz e a sensação de fisiologia tá funcionando bem então tem três aspectos que são importantes pra gente numa linguagem mais contemporânea tem o aspecto somático tem o aspecto psíquico e tem o aspecto espiritual esses são os três foros espiritual de saúde no Aiovedo certo? então como é que a gente define saúde em cada uma dessas três áreas? ok? somático são os malas somático isso vamos lá no aspecto somático quais são os atributos de avaliação que a gente vai ter em relação a nosso estado de saúde o que a gente vai olhar e vai falar essa pessoa está saudável no corpo físico está indo no banheiro está suando isso exatamente então a gente vai olhar a Agni que é a capacidade metabólica o estado metabólico datos que são os sistemas de suporte à vida e atenção que Vata Pitcafro nessa hora vai estar aqui dentro e Malas te diria que assim se a gente estivesse fazendo um curso mais aprofundado a gente daria uma dimensão aos esrutas também que são os canais mas esse daqui hoje a gente vai falar pouco porque aí já é uma dinâmica um pouco mais aprofundada e nesse momento a gente não está querendo fazer uma visão mais mais conceitual da coisa certo então no aspecto somático a gente tem essas coisas a olhar no aspecto psíquico o que a gente tem a olhar esse daí eu acho que você já não sabe já é uma uma coisa assim que eu não falei tanto já o que a gente psiquicamente vai olhar para avaliar Marayama isso em um certo grau também a gente vai olhar em drios que são os sentidos eu acho que o em drias tem um y eu acho que é assim que se escreve a gente vai olhar manas que é a mente emocional a gente vai olhar gunas que é sato arades e tamas e esses são os aspectos principais da parte de psíquicos aqui talvez a gente pudesse desmembrar um pouco falar um pouco mais de dharma e tal mas por enquanto vamos deixar isso daqui mais dentro desse aspecto espiritual o que que são as coisas que a gente vai olhar dharma arta eu não sei se é arta se é arta eu nunca esse é o que eu nunca gravei é cama e moksha esses são os purushartas que eu já falei em algum vídeo a gente hoje não vai falar tanto deles mas assim eu só quero esquadrinhar eles para que vocês tenham uma noção da amplitude do que que é o conceito de saúde no ayurveda tá então de uma maneira assim descritiva saúde é quando você está com o teu corpo funcionando bem ou seja você está com o teu metabolismo legal você está com os seus tecidos funcionando bem você está com as suas excretas fazendo o papel de limpeza que elas precisam fazer e você está com o fluxo dentro do teu sistema funcionando legal através dos canais que são os esrutos na parte de mente os teus sentidos ainda estão sendo estimulados adequadamente sem ser com uma quantidade excessiva ou com uma quantidade pequena ou errônea depois eu só estou apresentando o tema a sua mente está num estado que ela está receptiva e está funcionando de uma maneira adequada a composição de satorades e tamas dos bunas está legal e aqui tem uma outra parte que a gente poderia falar também mas aí já é um conhecimento mais específico do yoga e tal que é a parte de nadis e chakras que hoje também isso daí é mais que um curso de yoga terapia da mesma forma como a gente não vai falar muito de jirotas a gente também não vai falar desses canais da mente que são os nariz isso daí é mais a parte de psicologia védica e tal mas veja bem o objetivo do Ayurveda é que você esteja com o teu metabolismo somático e teu metabolismo psíquico funcionando bem para que isso daqui possa acontecer certo então o objetivo de saúde no Ayurveda é a pessoa saber o que que ela de alguma maneira existencialmente precisa fazer para se sentir completa a vocação dela o Dharma dela saber fazer com que isso possa ser operado materialmente que as condições financeiras materiais estruturais possam viabilizar isso que os desejos mais profundos estejam sendo realizados para que ela tenha equinanimidade da mente de uma forma consistente ok foi então beleza então isso daí é o primeiro set e aí curtiu quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde então entre em contato e marca uma sessão namastê eu vou deixar